Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer um jogo que eu conheci há pouco tempo, que é o Zueirama É um jogo que eu baixei aqui no meu computador, testei e é bem legal Mas antes, eu vou pedir pra quem não se inscreveu no canal, Fai Boa pra se inscrever Deixa seu like nesse vídeo, curta a fanpage Fai Boa no Facebook e compartilha esse vídeo com seus amigos Vou botar aqui um novo jogo Vou deixar rolando aí, não vou falar mais nada pra não atrapalhar Fai Boa 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.